Tá gravando? Tá. Eu tô aqui gravando. Torcida. Virgue. Vem cá! Vai! Legal voo! Isso amigo... Foi aí!? Vai pra cá! Tá lá o craque do time Everaldo Maia, a camisa 11, gente. Defesa de Júnior. Eu vou te ver por aqui, eu sou a cansa de vídeo, o bicho abatido, a cansa de baixo pra trás. Ah! Baculo do tempo! Ele vai lá e pega a latina. A cansa de baixo e fecha você, o bicho abatido. Eu vou te ver breza, pô! A cansa de baixo pra bater. . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL